Eu tava ali naquele lugar e vim pra cá e vim mostrar pra vocês Quero mostrar pra vocês aqui a coca que ela tá deixada Você vê ali que tem um ovo ali pra fora, não sei a quantidade de ovo que tem Mas é porque eu tô com um menino aqui, não tô querendo pegar ela aqui Ela vai sair de mim Eu creio que tem gente pegando o ovo aqui pessoal Só tem 4 ovos só Ela levantou dali Não suporta Davi Só tem 4 ovos pessoal, eu creio que alguém já deve ter achado o ninho Peguei 2 e deixei 2 lá